Boa noite, então. Tive mais uma conquista, né? Graças a Deus. Eu completei 40 anos de idade, né? E meu marido me deu de presente um micro-ondas. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Aguardem. Já vou mostrar. Ah, gente. Tem esse micro-ondas do meu marido, né? Eu, na verdade, nunca tive um micro-ondas. Aí ele comprou essa aqui da Panasonic, né? E ele, por dentro, ele é antiaderente. Aí tem esse aqui, ó. Pra desodorar, né? Pra tirar o odor, as bactérias. Aí tem pega fácil, né? Que você coloca uma caneca de leite pra esquentar e ele, você pega, do modo que você colocou, você pega. Aí tem a memória, né? Eu ainda não usei ele, gente. Confesso. Ela é bonita, né? É um micro-ondas pequeno, mas aqui em casa, como é só um casal, então dá certo. Então, gente, fica aí aguardando que eu vou fazer uma mini pizza e vou pôr a passar, tá? Me acompanhem. Agora eu vou fazer minha mini pizza pra estrear o micro-ondas. Me acompanhem. Vamos ver como sai, né? Tão bom, né, gente? A gente conquistar as coisas da gente, né? Põe um presente, mas... Será bem-vindo, né? Pra esquentar os lanches, pratos de comida, às vezes chega a correr do serviço, né? Aqui eu tô colocando a... A mussarela, gente. Um tomatinho. Orégano, um pouquinho. A azeitona. Gosto muito de azeitona. Eu comprei essa aqui, ela é picada, não tem caroço. Olha, gente, que jeito que ficou o prato. Já vou mostrar. Me acompanhem. Vou mostrar pra vocês. Isso. Ó, já tá aqui no micro-ondas, tá? O prato com a mini pizza que eu fiz. Agora eu vou ligar ele. Aí, gente, eu liguei. Não dá pra ver dentro, né? Mas tá ligado, ó. Vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Fique aí, aguardando. Desculpa pela imagem. Aqui está o resultado da mini pizza que eu fiz no micro-ondas. Tá bom, agora é só experimentar, né? Fique aí. Vem. Tá com a cara ótima. Bora experimentar. Galera, vou experimentar a minha mini pizza. Tchau. 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 Tchau.